Bom Rodrigo, bora ver os gols que eu tô recuperando no fôlego aqui porque rapaz, entramos pra história mais uma vez Classificação inédita pra semifinal do Campeonato Paranaense Sub-20 Esse foi o primeiro gol do Di Maria, fazendo gol em todas as partidas praticamente Aí o golaço do Kelvin, camisa 9, atacante e a torcida agora aplaude aí os nossos meninos do Engal, os nossos guerreiros Parabéns a todos aí que conquistaram essa... fizeram história já Gil Fizeram história já, conseguindo essa classificação pra semifinal do Paranaense Sub-20 E agora meu amigo, não para, semana que vem já tem jogo de novo Tá classificado o Marinho...